Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe. Isso, filha! Pessoal, a gente vai fazer um vídeo. Imitando youtubers! E o que? YouTube! Então pessoal, imitando youtubers. Vamos tentar imitar youtubers. Antes de assistir esse vídeo, não se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like. Deixar o teu like. E se inscrever no nosso canal, nossa amiga e parceira Daniela Leite. A gente vai imitar três. A Kéfera, a Manu e Flávia e a Gêmeas. O planeta Gêmeas. Encoste aqui na tabela tremendo. A primeira que a gente vai imitar é a Gêmea. Então, vamos lá. Será que a gente consegue? Eu sou perto de imitar. É. Oi, amigas. Vai. Um, dois, três. Primeiro aí. Oi, amigas. Oi, amigos. Hoje estamos aqui... A segunda que a gente vai imitar vai ser a Manu e Flávia. É. Depois a Kéfera. Ai, eu queria comer o cachorro também e gravar. Não, espera. Da Kéfera, a nossa cachorrinha vai gravar. Vamos imitar a Manu e Flávia. Um, dois, três. Primeiro aí. É. Como que é da Manu e Flávia? Oi, como que é da Manu e Flávia? Oi, amiga. Oi, oi. Tá com Kéfera? Oi, oi, minha amiga. Agora a gente vai imitar a Manu e Flávia. Oi, oi, meninas. Oi, oi, meninos. Tudo bem com vocês? Esperamos que... Sim, sim, gente. É assim? É, gente. Então tá. Agora a gente vai imitar... A Kéfera. Pega a cachorra. Vou pegar a cachorra, gente. Que eu ia te mostrar. Pega lá. Pega lá. E aí? Aqui? Ela tá aí embaixo? Tá. Tá. Pega lá. Espera aí. Vamos pegar a Vilma. Vem aqui, Vilma. Gente, aqui é a nossa cachorra. Agora vai imitar a Kéfera. Oi, gente. É porque é Vilma. Dá oi, Vilma. Dá oi, Vilma. Nossa, a Vilma dá oi. Oi, cai, cai. Oi, gente. Eu sou a Vilma. Oi, 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 oi. Gente, aqui é a Lili. É a Lili. Ela tá interpretando a Vilma. A Vilma da Kéfera. Oi, gente. Agora vai, Lili. Já fiz a parte. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Tentar me imitar. Será que isso é alguma coisa? Beijão pra vocês. E tchau, tchau. Meu Deus, vai te ouvir a câmera. Ela tem que fazer sempre isso. Tchau, tchau. Obrigado.